E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui hoje para relembrar um pouquinho do Windows XP. Então se você utilizou esse sistema operacional, fica no vídeo que vai valer muito a pena. Então pessoal, estamos aqui com o Windows XP. Quem é que lembra desse sistema operacional? Até hoje eu acho um sistema muito bonito e com certeza está na lista de um dos melhores Windows do passado. Então pessoal, estamos aqui com o grande e clássico papel de parede Alegria. Uma das fotos mais caras que foram vendidas foi esse papel de parede aqui, que vinha como padrão no Windows XP. Com certeza muito memorável. Nós tínhamos também aqui diversos outros papéis de parede, olha só. A gente tinha o do cachorrinho aqui, tinha o do próprio Windows XP, mas por padrão ele vinha com aquele papel de parede da grama, né? Com certeza aí a marca do Windows XP é aquele papel de parede. Mas temos outros também aqui, muito memoráveis para a época, né? Olha só. Com certeza muitas lembranças aí desse sistema, que foi um ótimo Windows na minha opinião. E também com muitas novidades, né? A gente tinha muitas coisas novas no Windows XP. Não era qualquer computador que conseguia rodar esse sistema aqui. Ele era mais pesado do que as versões anteriores, com certeza. Mas é um Windows muito bonito. A gente tinha efeitos aqui de transparência, não. De sombras, né? De janelas. A gente tinha essa barra aqui, que não era a barra clássica do Windows, apesar de a gente conseguir mudar. Mas olha só, é uma interface realmente bonita. O clássico aqui, menu iniciar, mudou. Mas era muito fácil você conseguir achar os programas por aqui. Você tinha as contas de usuário, que você trocava isso aqui com uma facilidade. Você conseguia trocar de conta para você utilizar, para o seu irmão. Então você criava várias contas. Era muito fácil. E era realmente onde a época do 3D era moda, né? Era nessa época aqui. Então a gente tinha aqui os botões, né? Com esses efeitos de sombra, de 3D. E hoje a gente já vê uma simplificação, né? De todos os logotipos, de todas as interfaces. Uma coisa mais flat. Sem muitos efeitos, como era nessa época aqui. Mas estou com alguns programas aqui instalados. Olha só, alguns eu já mostrei para vocês no vídeo que eu fiz do Windows 98. E temos aqui alguns programas que eu instalei. Vou mostrar para vocês. Quem é que lembra aqui do AdAware? A gente utilizava ele muito aqui para procurar vírus, Spyro. Era muito utilizado nessa época aqui. Olha só, a gente poderia fazer um escaneamento do sistema aqui. Eu utilizei muito esse programa aqui. Com certeza era um dos melhores da época, né? Olha só, claro que ele está desatualizado aqui. Mas também muitas lembranças desse programa aqui que já me salvou várias vezes, né? A gente tinha aqui o CD Burner. Eu nunca utilizei muito isso aqui. Mas era um programa que você conseguia gravar CDs, DVDs, criar ISO. Na época que você clonava lá DVD de filme, né? Você tinha que reduzir o DVD. Porque ele não cabia num DVD normal, né? De única camada. Então você tinha que reduzir um DVD de 9 GB, né? Para 4, 4 GB e meio. Não lembro direito. Mas era mais ou menos por aí. Na época que você baixava também filme na internet, queria gravar num DVD. Tinha aqui também o clone CD, olha só. Eu também não utilizei muito o clone CD. Mas você conseguia aqui gravar um CD, copiar um CD. Isso aqui acho que foi até antes da época dos DVDs, né? Eu utilizava muito o Nero aqui. Quem lembra do Nero, né? Salvou muita gente aí na época aí que a galera baixava anime, gravava DVD, ficava gravando série, copiando DVD. Fazíamos muitos backups utilizando aqui o Nero, olha só. Criar CD ou DVD de dados, né? Antes de formatar o PC você conseguia gravar aqui num CD ou num DVD, olha só. DVD 5 era isso mesmo, 4,5 GB mais ou menos. E o DVD 9, que é aquele DVD de dupla camada que era mais caro e nem foi tão comum no Brasil. Mas você conseguia gravar aqui, fazer um backup dos seus documentos e adicionando aqui os arquivos que você queria salvar, né? Por exemplo, aqui você pegava uma imagem e você colocava como se fosse um arquivo mesmo, olha só. Aí você tinha aqui, colocava todos os seus arquivos, pastas aqui, ia enchendo o espaço e você mandava gravar. Se fosse um DVD regravável, você poderia regravar ele várias vezes. Também era muito legal nessa época. Fiz muitos backups aqui com o Nero, né? A gente também tinha como clonar, né? Copiar CDs e DVDs aqui, CDs de vídeo. E o VCD também, que a gente utilizava antes do DVD, gravava. Era uma espécie de DVD, só que ela era gravada em um CD normal. Qualidade menor, né? Mas conseguia se fazer aqui pelo Nero. Mais alguns programas que temos aqui. Real Player, né? Também você precisava... Ele puxou aqui pra internet. Mas você precisava dele pra poder rodar. Ou aquele clássico, né? RMVB, né? Que era o formato aí do Real Player. Quem baixava muito anime vinha nesse formato. RMVB. Que era um formato bem leve pra época. Bem mais fácil pra você fazer um download lá das suas séries, dos seus filmes. Era nesse formato. Então você precisava do Real Player pra tocar eles, né? Tinha aqui o Quick Time. Mas o Quick Time nunca foi muito famoso aqui no Brasil. A gente nunca utilizou muito ele, né? Era mais proprietário da Apple. Mas também tinha alguns pontos move, né? Que você precisava do Quick Time pra rodar. E o grande clássico aqui. O Inemp, né? Quem lembra aqui do Inemp, né? Acho que todo mundo lembra do Inemp. Com aquele sonzinho da cabra, né? Clássico Inemp aqui. Você tinha várias skins pra esse programa aqui. Então você conseguia modificar ele de várias formas. Mas era um dos players de MP3 mais famosos aí. Bem mais simples. Tinha um equalizador aqui. Olha só que bacana. Grande o Inemp na época aí de ouro do MP3, né pessoal? O Inemp. Programa classicão aqui. Até hoje você consegue instalar o Inemp. Tinha o Media Player que era todo estranhão, né? Tinha uma skin bonita do Media Player. Ele até vem aqui no Windows XP, se eu não me engano. Aqui, ó. Windows Media Player. Mas o pessoal preferia, claro, o Inemp, né? Aqui o Media Player, ele tinha aqui um gráfico que ficava mostrando também. Era bem bacana essa época aqui. Mas a galera gostava mesmo, né? Do Inemp aqui pra baixar a música, né? Baixava a música aqui no Warris. Baixava a música no Kazaa. No Xareza. No diversos P2P aí que eu mostrei no outro vídeo. Temos aqui também o Spybot. Eu não me lembro se eu mostrei o Spybot pra vocês na época. No vídeo do Windows 98. Mas tá um pouquinho aqui do Spybot, olha só. Quem lembra desse programa aqui? Você conseguia aqui verificar um monte de problemas aqui de registro. Você conseguia imunizar, né? Entre aspas, o seu sistema. Corrigindo falhas. Então o Spybot aqui junto ao AdAware. Era muito famoso nessa época aqui. Também utilizei bastante aqui o Spybot. Que era mais focado em Spyware nessa época aqui. Ele não substituía o antivírus. Mas era um programa também que foi muito utilizado. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui nessa época, né? Windows Movie Maker, né? Quem editou vídeo? Eu editei muito vídeo nesse programa aqui, pessoal. Vocês não têm ideia. Eu tinha uma série no YouTube em 2006, 2007, assim. Eu fazia uma espécie de vlog nessa época. E eu editava tudo no Movie Maker. Meu canal no YouTube, pra vocês terem uma ideia, meu primeiro canal no YouTube. O YouTube nem era pertencente ao Google. Então o meu primeiro canal do YouTube foi nessa época aí. Antes do Google comprar o YouTube. Pra quem não sabe, o YouTube nem sempre foi do Google. Então o meu canal no YouTube, eu tinha uma espécie de vlog. Então nessa época nem todo mundo tinha acesso ao YouTube. Nem todo mundo tinha internet boa pra assistir. Então realmente comecei muito cedo aí nessa época. Editava muito vídeo aqui no Movie Maker. Que era o que a gente tinha na época, né? Depois eu utilizei muito aquele CyberLink PowerDirector. Que salvava um pouco mais aqui. Mas aqui, claro, né? O Windows Movie Maker já vinha no Windows. Muita gente com certeza editou vídeo aqui nesse programa. E salvava a gente, né? Era basicão, mas salvava, né? Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Eu instalei diversos programas, né? Muitos eu já mostrei no vídeo do Windows 98. Mas eu instalei algumas coisas aqui pra mostrar mais pra vocês. E relembrar não só o Windows XP, mas também os programas que a gente utilizava nessa época. E olha só, pessoal. Se tem um programa que até hoje eu não superei o fim. Foi esse aqui, pessoal. MSN. Quem lembra aqui do Windows Live Messenger, né? Depois que mudou de nome. Mas o clássico MSN, né, pessoal? Eu criei aqui um... Botei um e-mail fictício aqui. Esse e-mail aqui não existe. Mas esse aqui é o Live Messenger. Só que essa é uma versão modificada, pessoal. Tem como a gente reviver o MSN num projeto que é chamado aí Descargou. Você consegue baixar uma versão modificada do Live Messenger. Você cria uma conta lá junto aos seus amigos. E você consegue, sim, logar nesse sistema exatamente como era na época do MSN. É claro que é um servidor à parte, né? Uma versão modificada. Mas você consegue reviver aí e conversar normalmente com o MSN. Ainda não configurei ele aqui, mas você consegue fazer isso. De repente eu faço até um vídeo como reviver o MSN Messenger. Mas esse aqui realmente foi um dos melhores mensageiros dessa época. Todo mundo tinha o MSN. É como se fosse um WhatsApp de hoje em dia, né? Só que ele não tinha uma versão móvel, né? Você chegava lá da escola e com certeza entrava no MSN todos os dias para conversar com o pessoal. Então realmente é um programa que até hoje eu não superei o fim. Eu acho que a Microsoft, se ela voltasse com a marca MSN e fizesse uma versão móvel, olha, eu acho que o WhatsApp ia ficar para trás. É, porque muita gente como eu até hoje tem muitas lembranças desse programa aqui. De repente eu vou fazer um vídeo só dele aqui. Vou ensinar vocês a criar a conta e a logar. E se você quiser reviver o grande MSN. Com certeza esse aqui é um programa que está na memória de muitos nós aí. Já vinha aqui, na verdade, no Windows XP, o Windows Messenger, que é uma versão mais antiga do MSN. Olha só, bem mais simples. Mas aí veio o MSN nessa época e a galera usou muito. O MSN é um dos maiores mensageiros aí, com certeza. Então vamos dar uma olhadinha aqui no painel de controle, só para a gente relembrar um pouquinho mais aqui da interface do Windows XP. Olha só, que coisa bonita. A gente tem um sistema muito organizado. Esse menu aqui, esse painel de controle, olha só, você tinha aqui como organizar ele por categorias. Então era um sistema bonito. Eu acho um sistema excelente, né? E muito organizado também. Você tinha aqui adicionar hardware, adicionar ou remover programas, Windows Update, barra de tarefas. Olha só, tudo organizadinho. Particularmente, eu acho esse sistema aqui mais organizado do que o Windows 10. O Windows 10, você quer achar alguma coisa, é um Deus nos acuda, porque você tem aquela mistura entre interface metro do Windows 8, né? E uma interface clássica que lembra mais o Windows 7. Então, dependendo do menu que você vai tentar acessar lá no Windows 10, você tem um mix de interface. Então, fica um negócio muito bagunçado. Aqui no Windows XP, não. Olha só, é tudo aqui. Você tem acesso ao sistema, você tem acesso à rede, você tem acesso a firewall, programas. Com certeza, muitas lembranças desse sistema. Vamos ver mais o que nós temos aqui. Olha só, os acessórios. Bem parecido aqui também com o Windows 98, né? Não temos muitas novidades. O Paint aqui vem um pouquinho mais bonito, né? A gente tinha um ícone ali diferente, mas basicamente a mesma coisa aqui do Windows 98. Mas, com certeza, um sistema muito mais estável, um sistema muito mais confiável, né? Do que as versões anteriores aí do Windows XP, que se chama, na verdade, o Windows Experience, que é o nome original dele, que aí virou XP. Olha só, desfragmentador, limpeza de disco, ativação do Windows, restauração de sistema, muito importante também, novidade aqui, mas sem muito floreio, assim, né? Vamos dizer, era um sistema muito organizado e tinha tudo o que você precisava aqui, né? Com certeza, um sistema excelente aí feito pela Microsoft. E existe até uma forma de você conseguir reaver essa interface aqui clássica no Windows 10. Existem alguns programinhas que você consegue colocar essa interface aqui no Windows 10. Eu acho até mais bonita do que o Windows 10. O Windows 10, eu acho ele muito estranho, para dizer a verdade. Eu acho que a Microsoft teve uma chance de fazer algo novo no Windows 11, mas está me parecendo que o Windows 11 é mais uma skin do Windows 10, pessoal. Vamos aguardar agora que ele saiu oficialmente. Eu, particularmente, não vou atualizar por enquanto. Vou aguardar para ver aí, realmente, se o Windows 11 vai vingar, né, pessoal? Porque a gente sabe que a Microsoft faz um sistema bom, um sistema ruim, um sistema bom, um sistema ruim. Então, por enquanto, eu estou com o Windows 10. E olha só, pessoal, Internet Explorer, né? Claro, olha só, já cheio de barras aqui que instalou. Barra do IG, barra do iMesh. Já cheio de porcaria aqui que foi instalada. E o grande aí, Internet Explorer, que ninguém gostava disso aqui, né? É claro que você precisava instalar o Firefox nessa época aqui, que era o navegador mais forte aí. A galera utilizava muito o Firefox antes do Google Chrome tomar o lugar aí do Firefox. Mas esse aí, galera, o intuito desse vídeo era mostrar um pouquinho aqui dessa interface bonita aqui do Windows XP, que eu estava com muitas saudades. E também mostrar aqui um pouquinho dos programas que a gente utilizava nessa época. Se você tem alguma memória aí de Windows XP, alguma história aqui desse sistema, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo com certeza muitas lembranças aqui. E se você tem alguma recomendação de algum programa que você quer ver aqui no Vibe Retro, deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo essa volta ao passado de sistemas operacionais, de programas antigos. Esse é o intuito da gente relembrar um pouquinho dessa época aqui no Vibe Retro. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal para ficar ligado aí nos próximos vídeos. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti